Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu vou aproveitar esse tempinho, agora, antes de eu voltar para casa, para criar esta resposta padrão, porque várias pessoas fazem o seguinte comentário no canal. Por que você só resolveu falar agora, depois de tanto tempo fora da Igreja Maranata? E por que você não cria um canal para pregar o Evangelho, já que tem tantas pessoas precisando de uma palavra de salvação? Eu acredito que as pessoas que ficaram com essas dúvidas, é porque não conhecem a minha história. Então, eu vou adiantar um pouquinho do testemunho que eu ainda vou contar, eu vou apresentar depois, com mais detalhes, futuramente, neste mesmo canal. Vamos lá. Em maio de 2005, eu me desliguei voluntariamente do Ministério da Igreja Cristã Maranata e fui ajudar, naquele tempo, o pastor Ademir, hoje falecido, mas que quem o conheceu sabe que se trata de uma pessoa maravilhosa. O pastor Ademir havia se desligado da Igreja Maranata dois anos antes de mim e começou um trabalho novo aqui no Distrito Federal. Eu achei muito bom trabalhar com ele naquele período, após o meu desligamento, porque o lugar em que eu fui ajudá-lo ficava do lado oposto ao que eu era pastor na Igreja Cristã Maranata. As igrejas que eu pastorei na Maranata ficam em cidades satélites diferentes, a aproximadamente 50 quilômetros do local para onde eu fui ajudar o pastor Ademir. E nessa nova região do Distrito Federal, para onde eu fui, e com a minha família, eu não era conhecido dos irmãos da Maranata. Talvez uns poucos soubessem quem eu era, mas o fato é que isso me ajudou a perder o contato com irmãos da Igreja Maranata. Acontece que foi exatamente nesse período que surgiu o Orkut. Salvo engano, o Orkut foi criado em 2004 e aos poucos foi crescendo aqui no Brasil. As pessoas começaram a se relacionar pela internet e as notícias começavam a se espalhar rapidamente. Então, quando eu pensei que já tinha sido esquecido pela Maranata, eu comecei a receber notícias de que meu nome estava sendo citado em alguns manaíns da Maranata, como um caído, um adulto, um ladrão de dízimos, coisas desse gênero. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que será que estão fazendo isso? Eu trabalhei com afinco na Maranata até a véspera do meu desligamento. E saí em paz, sem dever nada a ninguém, sem nunca ter desrespeitado as normas da Igreja. Sempre respeitei a todos e cumpria, com todas as minhas obrigações, com muito zelo. Um dia, antes do meu desligamento, eu estava trabalhando como coordenador do grupo de apoio de uma grande evangelização que foi realizada no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Então, eu não achava justo aquilo que estavam tentando fazer com a minha imagem. Mas, para piorar um pouco, alguém fez uma montagem em um vídeo que tinha dois bêbados rolando na lama, e a descrição do vídeo dizia que um deles era eu e o outro era o pastor Ademir. Então, como naquele tempo eu era mais jovem e mais paciente, eu entendi que bastaria, da minha parte, dar uma resposta, uma explicação sobre a verdade dos fatos. E como eu tinha criado um blog para compartilhar fotos de família, eu mudei o nome deste blog para Eu Era Cego e Agora Vejo, e publiquei ali a minha primeira parte do testemunho como ex-pastor da Igreja Maranata. Ali eu contei a minha história e as razões do meu desligamento. Eu fiz apenas essa publicação e larguei aquilo para lá, mas essa primeira parte do meu testemunho circulou rapidamente por todo o Brasil e logo eu estava com centenas de comentários para responder. E como naquele tempo eu era mais paciente, respondia a muitas pessoas e depois acrescentei na parte final do meu testemunho alguns esclarecimentos sobre as razões de eu ter escrito aquele testemunho e as razões pelas quais eu iria criar alguns outros textos para tratar de doutrinas e práticas da Igreja Maranata. Isso aconteceu por volta do ano de 2009. Vejam só um trechinho das considerações finais daquele meu testemunho. Esta publicação faz parte das minhas anotações pessoais. Um velho hábito de registrar fatos da vida. Algumas pessoas gostam de registrar situações pelas quais passaram tirando fotos. Eu gosto de fazer registros de fatos passados tirando fotos e escrevendo. Não comecei a escrever depois que saí da ICM. A exceção dos dias que precederam a minha saída da ICM, tudo o mais já estava escrito em tópicos. Cada situação que eu passava, cada frase que eu ouvia, cada fato que eu presenciava e tudo o mais que eu não compreendia, eu registrava sobre a forma de indagações. Fazendo isso, após sair da Maranata, percebi que eu já tinha mais de 30 páginas escritas com perguntas sem respostas. Comecei, então, a responder meu próprio questionário. Então, irmãos, foi com base nesses questionamentos ou nestas questões que eu escrevi um texto para cada uma das principais doutrinas e práticas da Igreja Maranata. E comecei a publicar estas reflexões na internet. Percebam, portanto, que os assuntos que eu trato hoje não são novidade. E esse material que eu fui produzindo desde 2009 sempre foi muito acessado e eu acredito que as minhas questões foram úteis para esclarecer as dúvidas de muitas outras pessoas que tinham as mesmas indagações que eu tive no passado. No final de 2012, início de 2013, estourou o escândalo que todos conhecem acerca das denúncias sobre o desvio de dízimos na Igreja Maranata. Esse fato foi amplamente divulgado em rede nacional de notícias e levou muitas pessoas a se desligarem da Igreja Maranata. Não por questões doutrinárias, mas por questões de confiança na instituição. Nesse período, eu comecei a receber inúmeras manifestações de pessoas da Igreja Maranata tentando se justificar diante daqueles fatos. Eles diziam que a Igreja não era culpada pelos atos de algumas pessoas, que iriam continuar ali porque estavam servindo ao Senhor e não a homens, que não adiantava mudar de igreja porque todas tinham problemas, coisas desse tipo. Então, para responder a essas questões, eu cheguei a escrever o texto Indesculpáveis, que foi muito comentado na época nas redes sociais, mas que me fez ver que eu estava perdendo o foco do meu trabalho, que era tratar de questões relativas a doutrinas e práticas da Igreja Maranata e não de questões administrativas ou referentes ao que os membros fazem ou deixam de fazer. Não era esse o propósito. Mas, como eu percebi que a preocupação do momento não eram as questões doutrinárias, eu resolvi, então, interromper o trabalho que eu estava fazendo, até porque eu percebi também que estavam surgindo diversas outras pessoas e blogs na internet que faziam o mesmo trabalho que eu, só que muito melhor. Assim, eu me afastei dessas questões da Maranata e dei sequência ao trabalho que eu realizo desde aquela época em outros canais, inclusive no meu canal da Igreja, onde eu enfrento diversas questões ligadas ao sistema religioso como um todo, na esperança de que algumas pessoas se voltem para o Evangelho simples de Jesus. Tudo me parecia resolvido até que, no ano passado, eu vi uma coisa que me incomodou. Eu vi o irmão Reginaldo Nogueira pedindo apoio no Facebook para custear despesas com advogado, porque ele estava sendo processado pela Igreja Maranata por causa de suas publicações. Eu achei aquilo muito injusto e desigual. Uma instituição do porte da Maranata se voltar dessa forma contra uma pessoa simples, um ex-membro que, no meu ponto de vista, tem o direito de expressar a sua indignação pelo fato de ter se sentido enganado enquanto confiava nos discursos de moralidade e de espiritualidade da liderança da Igreja. Eu não via razão para a Maranata agir com tamanha desproporção, mais ou menos gulias contra o Davi. Até porque nós sempre ouvimos os líderes da Maranata defendendo o conselho de Gamaliel, aquele que diz, deixa isso nas mãos de Deus. A propósito, eu acredito que até este entendimento sobre o conselho de Gamaliel está equivocado e, por isso, a minha esposa, Roseli, gravou um vídeo apresentando a nossa visão sobre essa questão. Mas, voltando aqui, na verdade, depois de observar bem o que estava acontecendo com o Reginaldo, eu percebi uma coisa, no meu entender, os processos judiciais estavam sendo usados como instrumentos de intimidação geral. E essa é apenas a minha percepção, a minha opinião, mas eu respeito quem pensa diferente, tudo bem? Então, na minha opinião, a Maranata não estava, assim, tão preocupada com o Reginaldo em si, mas queria apenas evitar que outras pessoas seguissem o seu exemplo e começassem a expressar suas opiniões na internet, divulgando informações e seus pensamentos sobre os processos que ela estava respondendo ou mesmo colocando em debate suas doutrinas e práticas religiosas. Ou seja, a meu ver, ela queria gerar um temor geral para impedir que outras pessoas engrossassem esse caldo. Querem um exemplo? Eu vou incluir nesta parte do vídeo um trechinho do filme Vida de Inseto, que mostra como pensam os poderosos que não querem que os pequeninos se insurjam contra eles. Se a gente voltar no formigueiro e, de repente, começar a chover, acho que a gente pode até morrer. Oh, eu não quero nem pensar. Quer saber? Você tem toda a razão. Para que arriscar? É bom falar com o Hopper. Boa ideia! Mas isso não tem muito a ver com a gente, sabe? Você é o irmão dele. Você é o vice-presidente da gangue. Nossa, é, eu acho que sim, né? Tá bem, eu vou lá. Boa, eu devia conversar mais com vocês. E se o Robert não gostar? Aí é o gênio que se enrola, e não a gente. Vice-presidente monte. Aí, assim, um pouco mais baixo. Mais, mais. Oi, Hopper. Vai embora. Tá bem, então eu não te conto a minha ideia. Legal. Tá bem, tá bem, eu te conto assim mesmo. Sabe, eu tenho pensado e eu penso mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia e é minha. Por que voltar no formigueiro? Nem gosta de macrobiótica. O que? Tem razão, não tava achando uma boa ideia. Aliás, a ideia nem foi minha, foi do Axel e do Louco. Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. Gente, mais uma rodada, porque a gente vai ficar aqui. Bom dia que eu tava com a cabeça, voltar pro formigueiro, pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra pra passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga aqui, respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão, foi só uma formiga. É, chefão, elas são pequenas. Pequenas? Sei, vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu por acaso? Só uma? E que tal agora? Doeu nada. E que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar, e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas, pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É pra manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar. Tem mais alguém que quer ficar? Ele é bem convincente, não acha? Vamos voar! É muito interessante notar uma frase dita pelo Hopper, chefe dos gafanhotos, no final do vídeo. Ele diz o seguinte, deixem uma formiga nos desafiar, e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas, pequenas formigas estão em maior número do que nós. Mas, se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É pra manter as formigas na linha. Então, meus irmãos, eu comecei a pensar o seguinte, se a estratégia da maranata for a mesma do Hopper, eu posso ser mais uma formiguinha a me posicionar, a fim de impedir que os pequeninos sejam massacrados com processos judiciais, como vem acontecendo. Mas o que eu poderia fazer pra ajudar? Inicialmente, a ideia que me ocorreu foi pegar os textos que eu já havia elaborado no passado e transformá-los em vídeos, simples assim. Então, primeiramente, no mês de julho de 2019, eu criei o canal no Facebook com o título Igreja Cristã Maranata em Questão. E em agosto, eu abri este canal no YouTube com o título Maranata em Questão, onde eu achei que seria um bom lugar para armazenar todo o material que eu estava produzindo. Mas eu sabia que, se a estratégia da maranata fosse realmente a que eu suspeitava, em pouco tempo eu também seria processado. E dessa forma, então, eu teria a oportunidade de dar a minha segunda contribuição. Mas isso vai ficar mais claro na playlist sobre as ações judiciais deste canal. Muito bem, dito isso, meus irmãos, a minha resposta a quem me pergunta por que eu estou fazendo isso agora é a seguinte. Este trabalho não é novo. Ele já existe desde 2009. Apesar de ter sido interrompido por alguns anos, eu estou apenas transformando os textos que eu já tinha em vídeos, mas o conteúdo e o propósito são exatamente os mesmos. Logo, isso só é novidade para quem não acompanhou o nosso trabalho desde o início. É possível que algumas pessoas que estejam assistindo hoje aos vídeos deste canal já tenham lido o meu estudo sobre clamor pelo sangue de Jesus, sobre consulta à palavra, sobre o corpo de Cristo, sobre dons espirituais, sobre usos e costumes e assim por diante. Ou seja, a única novidade é que somente agora a Igreja Cristã Maranata resolveu me processar. Mas, se as minhas percepções estiverem certas, é exatamente com o meu processo que iremos criar uma resistência mais consistente e evitar que o poder econômico dos mais fortes e as ações judiciais sejam usadas para a imposição do silêncio das pessoas que querem se manifestar, manifestar suas opiniões sobre essas questões que estamos abordando no nosso canal. Isso é apenas uma questão de justiça e de respeito aos direitos e garantias fundamentais conferidos pela nossa Constituição a todos os cidadãos brasileiros em nosso Estado Democrático de Direito. Nada mais que isso. É preciso que, neste caso, em que a Igreja Maranata tenha usado ações judiciais contra pessoas pequenas como nós, nós vejamos reconhecido o nosso direito fundamental à liberdade de expressão e ao direito à informação, como nós já tratamos em outros vídeos deste canal. E se você quer acompanhar o andamento dos processos que a Igreja Maranata moveu contra mim, basta acessar os vídeos da playlist Ações Judiciais Maranata vs Solon. Por último, quanto àqueles que dizem, por que você não cria um canal para pregar o Evangelho, já que tem tantas pessoas precisando de uma palavra de salvação? Como eu já disse antes, eu já faço isso, tanto como pastor de um pequeno grupo de pessoas aqui em Brasília, como no meu canal da Igreja, que é o meu canal principal. Este canal, Maranata em Questão, é apenas uma pequena contribuição que eu estou tentando dar aos irmãos que têm as mesmas dúvidas que eu tive no passado. Mas não é o meu trabalho principal, é apenas um acessório. Tudo bem? Então, meus irmãos, na esperança de ter deixado esses pontos esclarecidos, eu fico por aqui e desejo que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.